Polêmica, polêmica. Esse canal Mesa Girante tem muita polêmica. Isso não tem nada a ver com o Espiritismo. O Espiritismo só fala da caridade. Sabe quem é que era chegado numa polêmica? Ele mesmo, Allan Kardec. Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. E na data de publicação deste vídeo, 31 de março, completa-se 152 anos da morte de Allan Kardec, que desencarnou no 31 de março de 1869. E esse vídeo tem sim um caráter de homenagem, porque vamos pôr em evidência um traço da personalidade de Allan Kardec que precisa ser conhecido por todos nós espíritas. Tendo em vista que esse traço da personalidade de Allan Kardec é algo que está cada vez mais raro de se ver entre os espíritas e na sociedade como um todo. E para exaltar esse exemplo de Allan Kardec, nós vamos ler e comentar o artigo de outubro de 1875, que é o artigo Partida de um adversário do Espiritismo para o Mundo dos Espíritos. Esse artigo é muito interessante e ele possui muitos aspectos bacanas para a gente comentar aqui em vídeo. Esse é um daqueles conteúdos que revelam muito bem a dinâmica de trabalho dos estudos espíritas orientados segundo Allan Kardec. E eu digo isso porque aqui nós vamos encontrar a correspondência de um leitor da revista, que envia para Allan Kardec o resultado da sua experiência dos seus estudos com os espíritos. E esse estudo diz respeito exatamente ao título do artigo Partida de um adversário do Espiritismo para o Mundo dos Espíritos. Porque lá na localidade desse correspondente havia morrido um padre que era reconhecidamente adversário do Espiritismo, que mantinha uma posição muito bem definida contra a doutrina espírita. Pois muito bem, esse padre morre e o correspondente, como ele diz, no seu círculo de estudo, no seu círculo pessoal, no seu pequeno círculo de estudo espírita, lá ele tem a ideia de evocar esse padre. Aí ele diz, A comunicação pareceu-nos instrutiva sob vários aspectos, razão pela qual nós vula remetemos. Em nossa opinião, ela tem um incontestável cunho de identidade. Vale a pena aqui ressaltar, como eu disse, esse artigo é muito rico porque ele possui vários aspectos interessantes para nós estudarmos e para nós levarmos em conta a nossa própria prática do Espiritismo. Afinal de contas, esse artigo é um dos muitos que demonstra como é que se faz a evocação e que demonstra aquilo que nós já falamos aqui várias vezes. Não era só Allan Kardec quem fazia evocações. Essa era uma prática difundida, disseminada e estimulada por Allan Kardec. Tendo em vista que a partir de uma iniciativa como essa, um estudo como esse, muito interessante, foi produzido. E a partir do envio desse estudo para Allan Kardec, ele o publica na Revista Espírita e todos os demais espíritas não têm acesso apenas ao estudo em si, mas à maneira de fazê-lo. Porque fica claro para o leitor da revista que não é apenas Allan Kardec quem pode fazer, como uma espécie de autoridade suprema investida de um poder especial para evocar os espíritos. Não, nada disso. O leitor da revista vê na revista que outros leitores fazem evocações, realizam estudos produtivos, proveitosos, obtêm comunicações instrutivas, comunicações com um cunho tão interessante que Allan Kardec chega a publicar, dado o aproveitamento que esse material pode ter a partir de todas as reflexões que ele gera. Porque em Allan Kardec nós não vamos encontrar nenhum tipo de advertência do tipo. Não, é porque lá era um grupo especial, esse médium que fez a evocação é um médium muito caridoso, que possui uma super proteção, afinal de contas ele está investido de uma missão que permite que ele faça esse tipo de coisa, colaborando com o trabalho de Allan Kardec. Não tem nada disso. A coisa é colocada dentro da maior naturalidade possível, demonstração clara e cristalina de que isso está ao alcance de todos aqueles que se esforçam e se dedicam a esses estudos, sem qualquer tipo de privilégio ou caráter especial. Olha como a evocação é feita. Pergunta ao guia do médium. Teriais a bondade de dizer se podemos fazer a evocação do Sr. Padre D? Resposta. Sim, ele virá. E aí o espírito que dá a resposta, que é o guia do médium, ele entra aqui nos detalhes a respeito da condição do espírito do padre. Por que isso é muito importante a gente ver na revista? E isso a gente encontra em muitos outros artigos. A dinâmica da evocação demonstrada na prática. Vez ou outra chega alguém aqui nos comentários desses vídeos que eu falo mais de evocação, como naquele último que eu falei sobre as evocações, as comunicações espontâneas, sempre chega alguém que não é afeito à obra de Allan Kardec e diz assim, Ah não, mas a evocação a gente não tem certeza se o espírito que vem é aquele que a gente está chamando. Por isso que não se faz a evocação. Como eu disse, a pessoa que fala uma coisa dessa, ela não está familiarizada com o ensino de Allan Kardec, porque Allan Kardec lá no item 269 do capítulo 25, que é o capítulo das evocações, ele vai explicar o porquê a evocação nos dá mais garantia de se constatar a identidade do espírito. E aí aqui nós vemos outra coisa que é muito importante nessa prática, que é a confirmação se o espírito pode vir ou não. Que é outra coisa que se diz muito. Ah não, não se pode evocar o espírito porque não se sabe se ele pode vir ou não. Nem sempre o espírito está em condições de vir. Por isso não é recomendado evocar o espírito. Pode ser que ele não possa vir, pode ser que ele não esteja em condições. Realmente pode ser que ele não esteja em condições. É por isso que antes de evocá-lo, pergunta-se se ele pode vir ou não. O evocador se dirige a um bom espírito, se dirige aos guias para saber se a evocação desejada, se ela é viável, se ela é possível. A impressão que eu tenho dessas pessoas que fazem esse tipo de comentário e só fazem esse tipo de comentário porque não conhecem a obra de Allan Kardec, é que elas falam da evocação como se a coisa fosse bagunça, como se fosse algo feito de qualquer jeito, sem parâmetro, sem noção, sem critério. Muito pelo contrário. Por ser seguindo a orientação de Allan Kardec é que é uma prática com critério e tem uma organização e uma maneira de ser feita para que seja feita com qualidade dentro da orientação que Allan Kardec dá. Vale dizer que é feita a evocação, o médium faz várias perguntas, ele desenvolve todo um diálogo e o espírito do padre dá respostas bem elaboradas dentro daquilo que era o que ele pensava antes de morrer. Ou seja, o seu posicionamento contrário à doutrina espírita. Ele sustenta o seu ponto de vista, ele mantém a sua ideia após a morte. Depois de todo esse diálogo, Allan Kardec faz o seguinte comentário. Nosso correspondente tinha razão ao dizer que esta comunicação é instrutiva. Com efeito, ela é instrutiva sob vários aspectos e nossos leitores apreenderão facilmente os graves ensinos que dela ressaltam sem que tenhamos necessidade de destacá-los. Vale ressaltar algo que eu não disse, está no início do artigo, que faz parte da correspondência. A pessoa que enviou esse estudo, ela ressalta o caráter do padre. Olha o que é que o correspondente disse. Era um homem instruído de inteligência superior. Ele era adversário do espiritismo, ele combatia a doutrina espírita, mas combatia-o com talento, sem acrimônia e sem se afastar das conveniências. Era um adversário do espiritismo, mas não um desses adversários furibundos, como se vê em tantos, que suprem a falta de boas razões pela violência e pela injúria. E por ser uma pessoa com essa qualidade intelectual e moral, Allan Kardec diz o seguinte, Responder-lhe-emos como se em vida tivesse escrito o que ditou após a morte. Porque nas comunicações que deu, ele mantém a posição contrária ao espiritismo e sustenta os seus argumentos. Como Kardec publica essas comunicações que possuem argumentos sérios, contrários ao espiritismo, Allan Kardec vem com a refutação. Por isso ele diz, Responder-lhe-emos como se em vida tivesse escrito o que ditou após a morte. Dirigimo-nos tanto ao homem quanto ao espírito, assim respondendo aos que partilham sua maneira de ver e nos poderiam opor os mesmos argumentos. Então, todo o resto do artigo é Allan Kardec refutando o padre depois de morto, dizendo no que o argumento do padre é equivocado. Eu não vou entrar no mérito da argumentação. Eu deixo para vocês a leitura do artigo por completo, porque vale a pena. O que eu quero destacar aqui, finalmente chegando naquilo que eu queria pôr em evidência desde o início do vídeo, é o que Allan Kardec diz no início da sua resposta. Olha o que ele diz. Atenção para isso aqui. É isso que eu quero chamar a atenção. Tudo isso que eu falei é para chegar nessa frase. Olha só. A liberdade de consciência é um dos nossos princípios. Nós a queremos para os outros como a queremos para nós. A liberdade de consciência não tira o direito de discussão e de refutação, mas a caridade ordena não amaldiçoar ninguém. Olha como isso é importante. Olha como isso diz respeito à essência do estudo espírita. O respeito à liberdade de consciência não elimina o direito de discussão, de refutação. E nós não devemos confundir isso com a falta de caridade. Muito pelo contrário. A caridade nos impede de atacar o outro, de ofender o outro. Travamos a discussão, refutamos o argumento, mas a coisa fica no plano das ideias, sem jamais levar para o lado pessoal. Essa virtude de Allan Kardec é algo que nós temos que pensar bem a respeito, para que nós aprendamos com ele a discutir as ideias, a refutá-las, sem baixar o nível. Como nós estamos vendo, Allan Kardec não foge da raia. Ele não se faz de desentendido. Diante de uma argumentação séria, diante daquilo que põe em jogo o princípio da doutrina espírita, então, se fosse preciso, ele entrava na polêmica. É o que ele nos diz no artigo Polêmica Espírita de novembro de 1858. Entretanto, há polêmica e polêmica. Há uma ante a qual jamais recuaremos. É a discussão séria dos princípios que professamos. Mais na frente, ele vai dizer o seguinte, é isto que denominamos polêmica útil, e será útil sempre que ocorrer entre gente séria, que se respeita o bastante para não perder o decoro. Podemos pensar de modo diverso, sem diminuirmos a estima recíproca. Essa é uma reflexão que todos nós temos que fazer. Eu digo isso porque às vezes chega aqui no comentário um espírita meio atravessado, com ofensa, com zombaria, com xingamento, dizendo coisas nos comentários do YouTube que certamente ele não diria se estivesse num grupo de estudos dentro de um centro espírita. Uma coisa é discordar, pensar diferente, outra coisa é ofender, xingar, atacar a pessoa. E quando eu digo que isso está se tornando raro entre os espíritas, eu coloco da seguinte forma, ou os espíritas partem para a ofensa, para o xingamento, para a agressão, porque não sabem divergir de forma saudável, porque são intolerantes com quem pensa de forma diferente. E na falta de bons argumentos, até como o texto diz, eles se valem da violência, da ofensa, da injúria. Sim, há espíritas que diminuem a qualidade filosófica do espiritismo porque detonam o debate. Esse é um aspecto. Mas há um outro que é possível ser observado, e eu posso dizer que ele se encontra até em um lado oposto. enquanto estes atacam, ofendem, xingam, porque não aceitam a opinião divergente e não são capazes de refutar essa opinião a partir de uma argumentação séria, há outros que evitam o debate, que demonizam o debate na falta de argumentação sólida, na falta de uma refutação consistente. Há esses outros que assumem uma postura de superioridade moral associando o debate, a argumentação, a uma falta de caridade. E por considerarem uma falta de caridade, não fazem o debate necessário dos princípios espíritas. Assumem esse ar de superioridade moral para se esquivar das refutações, para se esquivar da defesa dos princípios espíritas. Vale dizer sim que essa postura ela deriva sim de um pensamento religioso que vê com maus olhos a discussão filosófica. Para ilustrar esse outro aspecto que eu estou colocando, basta você assistir um seminário espírita. Ainda há um espaço para o debate, há aquele momento ali de perguntas e respostas. Pare para observar que você jamais vai ver uma discussão entre os debatedores, discussão na qual você vai ver ali pontos de vistas diferentes, onde um argumenta e o outro refuta aquele argumento. Ou seja, você não vai ver um espaço para conflito de ideias. Jamais você vai ver algum dos debatedores com um pensamento discordante. Nesses momentos de debate, o que há é sempre a redundância e o reforço daquele pensamento dominante. Ainda para ilustrar a nossa distância em relação a esse exemplo de Allan Kardec, eu trago um exemplo pessoal. Eu conduzi um grupo de estudo há muitos anos atrás e nesse grupo de estudo, uma participante que era de um outro centro espírita, ela se posicionou de uma forma contrária àquilo que eu estava expondo a partir do estudo de O Livro dos Médiuns. Eu não me lembro exatamente qual era o assunto. Bom, não importa. O que importa é que no final, ela, por ter demonstrado um pensamento contrário, aquilo criou uma polêmica em torno do debate que estava sendo feito. Tudo bem. Mas no final, ela veio pedir desculpas. Não para mim, para o grupo. Ela veio dizer, olha pessoal, desculpa por aquilo que eu falei, é o meu ponto de vista. Eu disse, opa, peraí, não peça desculpa. Você não tem que pedir desculpa. Você está aqui para isso. É um grupo de estudo. É o local adequado para esse debate. Não peça desculpas por ter dado a sua opinião, por ter discordado daquilo que estava sendo dito, porque ao pedir desculpa, você está passando a imagem de que discordar é algo errado. Não peça desculpas porque ao discordar, você passa a imagem de que discordar é algo negativo, de que é algo errado, de que é algo que desequilibra. Não é assim. Nós estamos aqui para isso. O desequilíbrio, ele existe quando o debate leva a ataques pessoais, parte para a ofensa. Mas enquanto a coisa fica no plano das ideias, é muito válido nós discordarmos. Um argumenta de uma forma, o outro vai lá e contra-argumenta e assim se faz um debate. Então, nessa data comemorativa da morte de Allan Kardec, vamos lembrar do seu exemplo e aprender com ele a fazer polêmica espírita. Vamos aprender com Allan Kardec a fazer o debate necessário dos princípios espíritas. Vamos aprender com Allan Kardec a debater sem levar a coisa para o lado pessoal, sem ofender e sem se ofender, sem magoar e sem se magoar. Fazer o debate deixando de lado o orgulho, deixar de lado o orgulho porque o que mais importa é a busca pela verdade. É legítima essa preocupação em não faltar com a caridade? Sim, é legítima, uma vez que ela nos impeça de partir para ataques pessoais, de sermos ofensivos, agressivos, violentos, ou seja, de assumirmos uma postura contrária à postura da caridade. Mas essa preocupação com a falta de caridade não pode jamais servir para demonizar o debate, porque ao demonizar o debate nós estamos assumindo uma postura religiosa que é incompatível com a estrutura do espiritismo, que é incompatível com aquilo que caracteriza a doutrina espírita, que é incompatível com o exemplo e a orientação de Allan Kardec. No início do vídeo eu fiz referência ao próprio canal como sendo um canal polêmico. Sim, nós seremos polêmicos seguindo o exemplo de Allan Kardec e o nosso esforço aqui é permanente para se manter de acordo com esse exemplo, sem jamais nos esquivarmos da defesa dos princípios espíritas. Bem, então era isso que nós tínhamos para colocar a respeito desse artigo. Escreva aí nos comentários algo que você tenha a me dizer a respeito. Se inscreva no canal se você não for inscrito e é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!